Solo de La Palma muda, e autoridades alertam para um terremoto de magnitude 6.0 a qualquer momento. Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de atualização sobre a cidade de La Palma, e o vulcão Cumbre Vieja. A notícia infelizmente não é boa, as atividades do vulcão continuam fortes, e o acúmulo de resíduos expelidos pelo vulcão mudaram a altura do solo de La Palma em mais de 10 centímetros. As cinzas continuam caindo sobre toda a ilha, e também muita fumaça. Mas não para por aí, o pior ainda pode estar por vir. Segundo os especialistas que monitoram as atividades do vulcão há uma forte possibilidade de um tremor de maior magnitude acontecer no decorrer das próximas horas, de acordo com as informações esse tremor pode chegar a 6.0 que é um número bem alto na escala Richter, esse terremoto pode criar uma nova fenda, aumentar o fluxo de lava, e ainda causar maiores danos na estrutura dos imóveis das cidades próximas ao vulcão Cumbre Vieja. Um simulador de terremoto foi mostrado, nele é possível ver o que acontecerá com as pessoas na hora do abalo sísmico. Realmente é algo preocupante, o que ainda está por vir em La Palma. Um simulador de terremoto foi mostrado, e ainda não está por vir em La Palma. Bem, antes do arremoto foi mostrado, você está em netos para vir, mano? Você pode ficar užindo para ver onde está valendo las pea novas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos reconociendo... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL